Essa é mais uma recordação, essa música linda aí, machuca no peito, ele vê, chora não viu, vamos nessa Ela ligou terminando, tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sons, todos pela janela, e me pediu pra entender, caralho, uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer, por beijos e abraços, e pra machucar, ainda brincou comigo E se importar as palavras, por favor, entenda, o teu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei